Em junho, o Gastrocentro recebeu a cientista Azucena Salas. O motivo da visita foi concretizar a parceria feita no fim de 2014 entre a Unicamp e a Universidade de Barcelona. É um convênio para o desenvolvimento de biomarcadores em doença inflamatória intestinal. As doenças inflamatórias intestinais é uma doença crônica que atinge principalmente pacientes jovens e que nós temos aqui na Unicamp o centro de tratamento para esses pacientes. Isso inclui a realização de biópsias do intestino e também, como eu disse, a coleta de sangue. Esses materiais são parcialmente processados aqui no laboratório. Também é importante nós caracterizarmos a doença no paciente porque ela tem diversas formas de acometimento. Isso é importante para o pesquisador também lá de Barcelona correlacionar os dados que eles encontram, os resultados que eles encontram nas amostras que nós estamos enviando, com os dados clínicos. Isso é de extrema importância para desenvolver biomarcadores. Azucena Salas, que também foi homenageada num evento pela Unicamp, comenta sobre a importância do convênio entre as duas universidades. O convênio é fundamental porque nos permite ter um grupo de pacientes muito mais amplo. Desde o nosso hospital, temos uma corte ampla, mas com pacientes que cumpriram os critérios que necessitávamos para o estudo, o recrutamento era lento. Graças a este convênio com a Unicamp e com o laboratório da professora Raquel, podemos ter outros pacientes de outros centros que nos permitem realizar este estudo e haverlo finalizado. E estamos agora já analisando estes resultados e hemos identificado alguns destes biomarcadores graças a esta colaboração. A pró-reitora de pesquisa da Unicamp enfatiza na cerimônia o pioneirismo da universidade em firmar uma parceria como essa. Não é muito comum você ter projetos que interajam tanto a parte clínica, quanto a parte cirúrgica, quanto a parte de pesquisa básica. E esse trabalho, esse triângulo está acontecendo aqui. Então é inovador, porque inclusive vai gerar patentes. E por outro lado também acaba sendo educativo, porque muita gente vai olhar esse formato de projeto e vai também fazer igual. Música Música